Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, agora 110 dias das nossas eleições presidenciais. E eu e você devemos olhar para esse 2 de outubro, que já está chegando, com muita confiança que nós vamos conseguir jogar para o lixo da história essa coisa toda ruim que se abateu sobre o Brasil, sobre tantas mentes e tantos corações. Talvez o maior desafio, a partir do resultado eleitoral, seja estabelecer um processo, um tratamento de cura de tantas mentes, tantos corações que ficaram brutalizados, ficaram intolerantes, ficaram virulentos e ficaram cada vez mais fechados a tentar entender o que está acontecendo. E essas pessoas foram muito objeto de uma grande manipulação dos grandes veículos de comunicação que esconderam as piores coisas, as barbaridades, a reflexão crítica do povo brasileiro em relação aos comportamentos do presidente da república e das pessoas que estão no seu entorno. Porque esses comportamentos foram, no final da história, muito funcionais. O presidente da república saiu sem ser responsabilizado até esse momento por tantas mortes que nós tivemos aqui no Brasil. Mas o momento dele vai chegar, aliás, eles estão ficando muito desesperados. Vou trazer para vocês alguns informes aqui, algumas situações, para a gente ver para onde é que nós estamos indo. Mas, antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever. É muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Dê o seu joinha, porque é fundamental. E mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, não é possível que nós tenhamos no Brasil tantas pessoas que ficaram adoecidas do seu comportamento, as pessoas ficaram totalmente diferentes, intratáveis, muitas delas, grosseiras, sem que houvesse um pano de fundo, sem que houvesse aqui no Brasil toda uma alimentação a esses rancores, vamos dizer assim. Porque você certamente deve conhecer algumas pessoas que eram pessoas ou que eram uma pessoa específica, que tinham um comportamento alguns anos atrás que foi modificando, foi se modificando com o passar do tempo até virar uma pessoa grosseira, intratável, uma pessoa que revela um lado que você nunca imaginou que ela tivesse. Isso não veio ao acaso, isso está dentro de um processo, a gente analisou aqui em outros encontros, mas essas pessoas acabam sendo seduzidas a acreditar em farsantes e em estelionatários. Faz parte de toda uma mecânica científica de dominação de sociedades através da informação ou desinformação, coisas que acontecem aqui no Brasil. O pano de fundo hoje está totalmente contrário a qualquer tipo de interesse ou de permanência do presidente da república no poder. Os fatos são esses aqui. Combustíveis. Economia espera novo reajuste da Petrobras nessa semana. Equipe econômica analisa defasagem em relação ao mercado internacional que chega a 17% na gasolina e 16% no diesel. Gente, eu comentei com vocês, o meteoro está vindo, a chuva de meteoros está vindo para o Brasil. Matéria de agora, essa tarde aqui no site do Estado de São Paulo. Mercado projeta barril de petróleo a 130 dólares. Combustíveis podem subir nessa semana. Então toda essa tramóia que o governo Bolsonaro, ele pessoalmente, o Paulo Guedes estão fazendo para tentar minimizar o impacto desse desgoverno vai pelo ralo. O Brasil vai perder agora o que poderia lucrar, entre aspas, com a Eletrobras, com essa tragédia toda que é a política econômica que está sendo conduzida por Paulo Guedes. A gente vai vendo outros informes aqui também. Essas situações todas, segundo as últimas pesquisas, elas vão tornando a vida do Bolsonaro absolutamente irreversível no ponto de vista eleitoral. Porque as pessoas estão enxergando quem está aí no supermercado, quem está abastecendo, que não temos um governo no nosso país. Só ficar atacando os outros e tentar se eximir de responsabilidade não dá voto para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o discurso do fracassado, o discurso do derrotado, do perdedor, do mal perdedor. E por isso que ele fica o tempo todo tentando atrair a atenção para outras coisas que são absolutamente inconsistentes, como a gente vai ver aqui. E a pesquisa diz, a última pesquisa, o número que pode ser fatal para Bolsonaro, segundo a nova pesquisa, brasileiros culpam o presidente pela inflação. Gente, 42% dos entrevistados dizem que a responsabilidade principal da inflação é do Bolsonaro. Outros acham que é parte dos governadores, 18%, outros acham que é função da pandemia, mas o Bolsonaro está liderando essa ideia de que o Brasil não tem um governo. Não tem um governo preocupado com a nossa situação real. Bom, e aí ele continua a tentar as mentiras para cima e para baixo. Nova matéria, mesmo após ser desmentido por Temer, Bolsonaro diz ter feito acordo com Moraes para encerrar inquérito. A gente já abordou isso, eu tenho visto outros colunistas também. O Alexandre de Moraes não fez nenhum tipo de acordo com Bolsonaro. E da boca do presidente da república não sai absolutamente nada que tem algum tipo de credibilidade. Hoje ele estava num fórum de empresários, numa situação bem significativa. Como eu tenho dito para vocês, o Bolsonaro representa interesses de uma classe social que não é nossa. Não é a classe, ou as classes médias brasileiras, as classes pobres do Brasil como um todo. Ele representa o interesse de um grupo seleto de empresários bilionários que se locupletam de negociatas também com o Estado brasileiro. E estavam ali escutando algumas falas do Bolsonaro, né? E aí, gente, eu separei aqui, eu não vou colocar muita coisa, vou colocar só um trechinho de alguns segundos para vocês escutarem se a gente não deve considerar o presidente uma pessoa que tem algum tipo de demência, que tem algum tipo de problema. Aí não é ofensa. Eu sou um brasileiro que estou vendo um alto servidor público da nação, principal servidor público da nação, mentindo descaradamente, fazendo discurso para os seus patrões, né? Em última análise, porque são essas pessoas aí, os amigos de Paulo Guedes, que estão ditando o que acontece aqui no nosso país. Aí vamos ver, vamos ver aqui os discursos hipócritas e mentirosos. Vamos lá, primeiro trecho. Ele está reclamando aqui das urnas de novo, do processo eleitoral, enfim, aquela ladainha do perdedor, né? Do mal perdedor, do alguém que quer melar o jogo. Mas aí ele fala uma coisa, vocês concluam aqui, vamos lá. Se fazem tudo isso, vocês querem mais sinais do que pode acontecer no Brasil? Convido as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas descobrem mais de 500 vulnerabilidades. Vocês imaginaram? 500 vulnerabilidades. Apresento uma dezena de sugestões. Bem, daí o TSE não quer mais conversa? Gente, eu fico pensando o seguinte, você como empresário, um cara que movimenta dinheiro, movimenta estruturas, uma série de responsabilidades que tem, vê o presidente da república falar uma cretinice mentirosa dessa envergadura, né? Como é que você acha que o nosso país está sendo conduzido? Como é que o empresário acha da capacidade, da credibilidade de um ser tão inclassificável como presidente da república? E aí ele teve, nesse encontro aí, aplausos também, como sempre está tendo, de uma claque, né? Muita gente não sabe, mas o Bolsonaro está indo nesses encontros, ele leva aqueles ministros militares todos, os filhos do Bolsonaro estão ali, que fazem, puxam sempre as palmas, né? Sempre puxam ali os apulpos, enfim, né? E muitas pessoas acabam, a imprensa acaba sendo induzida a erro, acreditando que é a classe toda que está aplaudindo ali. Isso não é bem assim, eu já fiz um pente fino nisso, já comentei com vocês em outro encontro, enfim. Mas de vez em quando a gente vê esse tipo de distorção que atinge até, entre as claques do Bolsonaro, figuras da magistratura do nosso país. Então a gente tem aqui um destaque hoje o seguinte, o ministro do TST, Ives Gandra, é o filho do Ives Gandra, tá? O Ives Gandra, grandão, esse continua a fazer discurso golpista por todos os lados. E o seu filhote também faz discursos golpistas lá no TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E aí ele ficou batendo palma lá para uma frase que o Bolsonaro disse, que está lá na matéria. Ministro do TST, Ives Gandra, aplaude o Bolsonaro dizer que pode desobedecer o STF. Veja o vídeo. Bom, não vou mostrar o vídeo para vocês não, para não cansar muito, né? Mas, gente, tem cabimento um magistrado aplaudir um presidente da república, dizer que decisão do magistrado deve ser discutida, pode ser discutida e não cumprida? Se a moda pega, as decisões do senhor Ives Gandra, o filhote, vão ser tão consideradas quanto a decisão de um flanelinha que toma conta do carro da gente em algum canto que a gente vá. O peso vai ser o mesmo, porque se não se cumpre uma decisão do flanelinha, também não se cumprirá uma decisão do magistrado, porque o presidente da república está dizendo que decisão judicial já não se cumpre mais, né? Se questiona. Então, são essas as deformações e os processos de cura que a gente vai ter que enfrentar aqui no nosso país, vai ter que desenvolver, porque a barra está pesada, né? Mas, tem explicações, como eu disse a vocês, né? O discurso dos estelionatários, eles vão contaminando as pessoas. Vamos ver aqui uma pérola do dia, não sei se a imprensa vai destacar isso, acho que não vai destacar, não. Mas vocês concluam aqui para vocês verem mais uma pérola de um estelionatário econômico. Vamos lá. Então, o governo brasileiro está agindo com muita velocidade, está reagindo à crise e abriu-se agora um horizonte, que é justamente o espaço para a energia. O Brasil está reagindo, né? Tem que explicar para os 125 bilhões de brasileiros que estão se alimentando muito mal e dentre eles, 33 estão passando fome. Onde é que está esse Brasil que o Paulo Guedes está dizendo que está melhorando, está vencendo? E, principalmente, para a produção de hidrogênio verde no futuro, que parece ser o combustível do futuro, né? Quer dizer, a energia do futuro, vamos botar assim. E já há planos, dizem que no Nordeste brasileiro, nós podemos fazer entre 10 e 50 Itaipus. Gente, dá para vocês acreditarem que uma pessoa tem essa capacidade de falar essa insanidade fazendo ali autopromoção e, no final da história, dizendo que pode se construir no Nordeste entre 10 ou 50 Itaipus. Dá para... Gente, é uma disfarçatez, mas, enfim. E os caras acabam aplaudindo o Paulo Guedes. Lá no meio dessa história, porque são todos colegas, né? O Paulo Guedes é o despachante dessa gente. Então, é nada mais coerente do que, numa reunião de senhores de engenho, os senhores de engenho estarem aplaudindo aquele feitor morro, né? Aquele que está organizando todas as senzalas espalhadas pelo nosso território nacional, né? Então, esse é o tipo de mentalidade que eu tenho denunciado sempre aqui para vocês. E que vai pegando essas distorções, né? Pré-candidato filho de Queiroga fala como representante do governo da Paraíba. Gente, é uma coisa tão absurda. Essa gente não tem freio moral. Eles, enfim, estão se locupletando como podem, assim, como uma disfarçatez. Esse Queiroguinha aí, certamente, ele vai ter problema com a justiça eleitoral. Eu mesmo vou fazer uma representação, não custa nada, já fiz tantos, né? Fazer mais uma em função dessa patifaria de pessoas que estão querendo se locupletar do poder sem ter nenhum tipo de vínculo, porque o Queiroguinha não é funcionário do governo, mas ele está ali tirando uma casquinha pelo pai ter sido ministro ou ser ministro, né? Aliás, uma espécie de desministro, né? Porque, enfim, o número de mortes também que está nas costas do Queiroga é muito grande. Enfim, são distorções que vão acontecendo para cima e para baixo. E para finalizar o nosso papo aqui, PEC do Centrão transforma Congresso em Corte Revisora do STF e mina a democracia. Leia a análise. O que está se pretendendo agora, gente? O Centrão apresentou uma PEC, um projeto de emenda constitucional, onde eles poderiam revisar decisões do Supremo Tribunal Federal. Já posso dizer para vocês que isso não vai passar, porque isso é cláusula pétrea. O próprio Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa insanidade, essa infâmia. Só através de um novo processo constituinte, a gente criando uma nova Constituição no Brasil, é que esse tipo de ideia poderia ser pensada. E também seria muito difícil na nova Constituição esse tipo de infâmia, porque isso viola a interdependência e a separação de poderes, né? Então, é um assunto que vai ficar na mídia também, mas o assunto principal, hoje, é a gente atestar o desespero do presidente da República e o triste fim de Policarpo Quaresma. Todas essas situações, os meteoros que estão vindo, estão conspirando contra os desejos e as possibilidades do presidente da República de se ver frente a frente com a lei. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço. E o YouTube já está chegando. Até lá. Tchau.